É mais fácil dizer que fazer acontecer Lugar de mulher, é lá onde ela bem quiser Basta a boa intenção, disse o inferno já teria tido seu Se dói pedir perdão, então é para esquecer Maria, esse vai e vem Maria, presente e nos prendam Maria, não vê quem não crê, não Não fujo de problema, só verdade salva bem no bem Sem dilema somos um, instante que bem antes De tudo história, toda memória um trevo Sou bodinha lá, dou sorte Não temo nem amor, nem para esquecer Maria, esse vai e vem Maria, presente e nos prendam Maria, não vê quem não crê, não crê Éramos um tipo pangéia, amor e fogo, vulcão Agora é ponteia, escondo Sobre os ombros as ideia que tudo é guerra e distância Estilo Coreia A guitarra diz que a vida é tipo atriz Que a professora é melhor que uma cicatriz Perdido como a Atlântica, please Na praia Atlântica eu quis semântica De um coração aprendiz Eu ouço muito e falo pouco, tipo Siri Corro como lágrimas por um troco na Siri O mundo louco me fez duro como um Siri Onde a vida arde, saca piripiri Meninos voam como reis na cidade Balas e plays, mentira e verdade É certo, não sei, sinto que é tarde O destino do que é bom é virar saudade É para esquecer Maria, esse vai e vem Maria, presente e não se prenda Maria, não vê quem não crê Maria, é para esquecer Maria, esse vai e vem Maria, presente e não se prenda Maria, não vê quem não crê Não crê